Vai lá, vai lá, vai lá... Vai lá, vai lá... Vai lá, vai lá, vai lá... Ó, estamos na guarda 4... Eu lavorei com a prima, agora eu vou Lavorar com os dois braços, ó... Tá? Estou com a guarda aqui... O Walter mete o genoc no... Aí, perfeito! Vai abrir a guarda... Vai pressionar, ó... Puxa o braço, puxa e avante... Abriu a guarda... Vai! Bota o genoc, pressiona o vômito na coxa, aí, abriu, ó, abriu a guarda aqui, ó, tá? Então, ó, põe esse genoc meu dentro do braço de lua, tem o braço dentro, ó, então eu mantenho sempre lua, um dentro e um fora, de qual? Ó, lavora, vômito, tá? Lavora, o triângulo, tá preparado o triângulo, tá? Lavora aqui, ó, vou lavora, ó, tem o braço, ó, trancos no vômito, o triângulo, ó, triângulo, armlock, ó, ok? Então, iniciando o zero, quando for o lado aqui, o bota vai abrir, ó, abriu, ó, e do lado para dentro, ó, tem o vômito, tem o armlock, ó, Tudo eu lavoro com minha vagina, ó, eu não vou cortar o braço de lua e quá, não, 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 não. Ó, não porto o braço, ó, meu vagina, ó, ó, movimento, takie o gama, gama, ti, ok? Trago de tranco, ó, pó, raspada, pó, tudo é meu vagina, eu não porto o braço de lua e passo nem sura, Abriu a guarda Pressionou Um Eu domino do adversário Corto o dedo Uma Arraspada Arnode Quarto, triângulo Então é um Eu só estou aqui, dominando o adversário Dominando Eu controlo Ele vai, vai vir Eu estou dentro de nu Se ele mantém o equilíbrio Estou aqui Estou aqui dentro Estou fora Tem um guarda espalha Entendeu? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu domino o adversário, não o Luiz me domina Estou sempre aqui Luiz que domina a mim, não eu que domino o Luiz Ok?